Bom, e aqui dentro do estúdio hoje eu estou recebendo o Dori Bucô, ele é consultor jurídico, especialista em relações de consumo e vai tirar dúvidas hoje aqui mais uma vez. Você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 12981352908. Dori, muito obrigado pela companhia outra vez aqui no jornal. Boa noite, boa noite a você, boa noite a todos. Dori, eu já começo com a pergunta do Beto, ele é de Jacareí e ele diz o seguinte, ele comprou um celular novo numa determinada loja, ele fala o nome da loja aqui, vamos preservar, mas é uma loja muito conhecida no Brasil inteiro, comprou lá e esse celular e disseram para ele só na hora que ele estava fazendo a retirada, ele já tinha feito o pagamento, já tinha feito tudo, na hora de fazer a retirada disseram para ele, você tem três dias para trazer aqui caso o celular apresente defeito, a gente troca. Passado esse período, aí você tem que ir por conta própria à assistência técnica, mas ele diz que a assistência técnica é só em outra cidade, não na cidade onde ele mora. É assim mesmo, Dori, que funciona? A loja tem esse período, não é um período maior? Não, vamos resumir, porque isso dá uma matéria inteira, viu, é até interessante essas questões que estão acontecendo no Brasil todo. A loja pode oferecer ao consumidor algum tipo de sistemática de troca ou por questões de comemoração, igual agora a Natal, ou questões de defeito, a lei já define. O que a lei define? Artigo 18, deu defeito, a chamada loja tem até 30 dias para resolver e o consumidor, sendo produto durável que nem o celular, tem até 90 dias para reclamar de vícios aparentes. Se a loja falar, só pode trocar aqui conosco em três dias sem problema nenhum, tudo bem, isso é ela que está falando, mas ela não pode superar uma legislação federal. E o consumidor tem que aprender essa sistemática da troca antes de adquirir o produto para saber se ele concorda. Isso está previsto no artigo 6º, que é o direito à informação clara, precisa e prévia. E outro item, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que quem tiver no município a assistência técnica, por exemplo, referida a marca desse tal celular, leva lá. Não tendo no seu município, onde ele mora, ele leva na loja onde ele comprou. Então, tudo isso que falaram depois, eu duvido que ele compraria o celular se tivesse falado antes. Então, isso aí é falta de informação, isso pode ser até considerado aproveitamento do consumidor, por seu desconhecimento, é uma prática abusiva. Então, nós temos o artigo 6º, nós temos o artigo 39º e ele tem o artigo 18º e 26º. Eu espero que ele esteja anotando o artigo 6º, artigo 18º, artigo 26º e artigo 39º. Todas as informações têm que ser apresentadas para o consumidor antes, ou o consumidor tem que fazer as perguntas certas? Essas principais sobre a questão do exercício da garantia, está na lei. Tem mais artigos que falam do artigo 24 e do artigo 50, mas tem que falar antes para ele saber onde ele exerce, o que ele deve fazer, quais são os documentos. A venda do aparelho não é só receber o dinheiro dele, é transmitir informações do chamado manuseio, como ele vai fazer, se der algum problema. Agora, se ele comprou há dois dias e já deu problema, Hélio, daqui a pouco ele está comprando um produto já com vício de fábrica. Então, não adianta nem ele querer mandar consertar, isso aí já no artigo 18º já diz. Se é defeito do produto, não adianta ficar mandando consertar. Nem o Zô já deu defeito, quer dizer, vender um produto inadequado, receberam um dinheiro bom e deram um produto ruim.